Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha é Cultura. E hoje a receitinha é delícia vegana. Vamos fazer hoje um guisado de grão de bico. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Isso ajuda demais no meu trabalho. E vamos a essa receitinha que é super fácil de fazer, proteica e delícia. Inventei essa receita, tem umas duas semanas atrás e ficou tão bom que eu falei, eu vou ter que gravar pro canal. Ficou muito especial com o ingredientezinho aqui, ó, surpresa. Então tenho aqui, minha wok já está aquecendo, pode ser uma panela alta também, grande. E vamos colocar aqui um fiozinho de azeite. Entro agora com cebola bem picadinha, Bruno Asi, e vamos dourar. Minha cebola já deu uma bela murchada aqui e agora entro com o alho picadinho. Cebola e alho aqui já no jeito, douradinho, eu vou entrar com o ingrediente especial que eu falei. Tenho aqui leite de coco. A gente vai fazer uma base preta e guisada com leite de coco. E vou deixar agora apurar um pouco esse leite de coco com a cebola e o alho. Reparem aqui no detalhe que ele já deu uma engrossada, as bolhas estão mais densas e agora entro aqui com abóbora. Pode ser a abóbora que você desejar. Depois de misturada a abóbora aqui no leite de coco, vou tampar a minha panela e vou deixar aqui cozer por dois minutinhos. E minha panela aqui está aí de fogo médio pra baixo, tá? E os cubinhos de abóbora estão pequenos, então ela vai cozinhar rápido e conforme for fazendo o restante do procedimento, ela vai acabando de apurar. E passados aqui os dois minutinhos da abóbora, já destampei minha panela, acrescento agora o grão de bico cozido ao dente de preferência, porque ele vai continuar cozinhando no processo aqui. E acrescentado o grão de bico aqui, já misturei bem, agora vou começar a temperar. Vou colocar um pouquinho de sal. Lembrando de nunca colocar muito sal no começo, coloquem aos pouquinhos, em pitadas e vão provando durante o processo. E tenho aqui lemon pepper, que eu já ensinei a fazer no canal, o card vai estar aqui em cima. E agora misturamos tudo. E tenho aqui também molho de tomate, que é o meu molho de tomate assado maravilhoso também. O card vai estar aqui em cima. Se você não tiver esse molho de tomate, mas aconselho fortemente que você faça, você pode usar um ponto que você tiver na sua casa. E agora com tudo bem misturadinho aqui, vou tampar novamente e deixar por mais três minutinhos. E passado aqui mais três minutinhos com ela tampada, vou mexer. E o cheiro já está maravilhoso aqui. E agora entro com pimentões. Eu tenho aqui coloridos, mas pode ser de um tipo só, como você desejar. A cor aqui já está ficando linda. E é um prato super versátil. E você pode, claro, congelar ele para ter sempre a mão, uma marmitinha desse guisado, que é super coringa na cozinha. Agora vou provar aqui se necessita correção de sal. Para mim precisa um pouquinho mais de sal. E um pouquinho mais de lemon pepper, porque eu sou da pimenta, eu sou chegada na pimentinha. E pode ser qualquer pimentinha que vocês gostarem, mas o lemon pepper dá um gosto bem especial nessa receita. E agora incorporo tudo muito bem. E você pode substituir o grão de bico aqui também, por lentilha, ou por algum outro feijão. Feijão branco, por exemplo. Que fica super proteico também. E agora estamos caminhando aqui para o final. E vou fechar mais uma vez e deixar por cinco minutos. Se caso o seu guisado estiver muito sequinho e você perceber que ele vai pegar, você pode pingar um pouquinho de água quente para ajudar ele a cozinhar, não pegar no fundo e ficar macia a abóbora. E passado mais cinco minutinhos, está pronto o nosso guisado maravilhoso, cremoso, cheiroso, delicioso. Vou desligar o meu aqui. E agora vamos finalizar com cebolinha. Eu tenho aqui cebolinha, mas poderia ser salsinha, poderia ser os dois juntos, poderia ser coentro também, a turma do coentro. E o verdinho aqui sempre complementa, né? É um toque final que fica a coisa mais linda. E sempre coloquem essas ervas no final, tá? Quando desligarem o fogo. Essas são ervas de finalização. Se você coloca no começo da preparação, elas vão perder a cor e também o sabor. Então essas ervas tem que ficar fresquinhas, coloquem sempre no final. E está pronto aqui nosso guisado de grão de bico, maravilhoso, super proteico. Você pode servir com legumes assados, que foi como eu fiz da primeira vez, ficou muito legal. Assei chuchu, batata doce, cebola e alho. Coloquei temperinhos e azeite, coloquei no forno, deixei ficar bem douradinho. E servir com esse guisado, ficou sensacional. Mas poderia, lógico, ser um arroz, um cuscuz, poderia ser uma quinoa, fica maravilhoso. E como falei no começo, esse é um prato completo, proteico, maravilhoso. Se você é vegano, vegetariano, ele é super proteico e completo. E tem um pouquinho aqui, vou te mostrar no detalhe como ele fica cremosinho e brilhante. Olha que coisa mais linda esse guisado. Esse cremoso e esse brilhante vem do leite de coco, da gordura do coco, que fica espetacular. E fica um sabor muito legal. Se você é vegano, vegetariano e sente saudade de comer uma moqueca de peixe, esse molho lembra muito de moqueca, fica muito gostoso. Que, aliás, preciso gravar moqueca aqui pro canal também, que a minha moqueca também é deliciosa. E agora vou provar o guisado de grão de bico, que ficou sensacional essa receita, gente. Faça, vocês não vão se arrepender. Lembra muito o sabor de uma moqueca, é bem legal. Os legumes estão no ponto correto, não tem nada desmanchando, muito mole, tá maravilhoso. Então foi essa receitinha de hoje. Delícia, saudável e vegana. E ela também é perfeita pra você que faz a segunda sem carne. Se você não faz, te aconselho fortemente a fazer. Sempre tô dando dica lá no meu Instagram, sigam lá, arroba Cozinha Cultura, sobre a segunda sem carne, que é um movimento mundial que incentiva as pessoas a pelo menos um dia na semana não consumir nada de origem animal. Faz bem pro planeta, pros animais, pra sua saúde, pra tudo. São só benefícios. Então é isso. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com a família e os amigos e até a próxima.